É a cobrança do Felipe Souza, devolução do Jorge Henrique. Felipe Souza quebrou o pé, achou o passe na movimentação do Diogo, girou, bateu pro gol. E é só a bola, vai pra fora. Dois jogadores na barreira, vamos pra cobrança. Vai pra cobrança o Minho. Vai com a perna direita, ameaçou. Agora sim ele levanta pra dentro da área, a bola perigosa. Sobe de cabeça o Diogo ajudando. A bola ainda sobra dentro da área, o giro pro gol. Vai pra fora na finalização do Amarildo. Setor intermediário do campo de ataque, agora é a equipe do Pouso Alegre. Vem finalização daí, vem chute pro gol. Espalma Gustavo Silva. Coloca pra fora. Isso é a melhor finalização do jogo até o momento. Ficar com essa bola, devolve no Amarildo, olha pra área, acha o passe. Olha só que chance tem o Christian pra finalizar e pega o Gustavo Silva. Cobrança de falta e olha aí, ó. Torcida do Pouso Alegre agora tem essa cobrança de falta, o levantamento pra área. O desvio de cabeça, o segundo toque, defesaça do Gustavo Silva. O Renato Viste fechava, ele que foi o responsável pelo segundo toque. E o Gustavo Silva faz uma grande defesa. Agora sim autorizado pela arbitragem, Christian levantou, bola fechada pra dentro da área. Passou, olha a finalização do Minho e a bola vai pra fora com o desvio. Legal demais isso nessa reta final do primeiro tempo. Batida bonita de se ver, bola pelo lado esquerdo que domina esse Minho. Foi pra cima da marcação, no mano a mano, pedalou, escapou. Lindo segundo corte, pra perna direita, tocou e se apresentou pra receber na área. Olha o tapa pro gol, fraco demais. Essa posse de bola pra equipe do Pouso Alegre. Olha a sua velocidade que dá o Gabriel. Encontra espaço, pode até bater, é o que ele faz, espalma o Gustavo Silva. Olha o time do Pouso Alegre aí, deram espaço pro Gabriel, ele se mandou, Furman. Pra receber esse passe, agora vem pelo lado esquerdo um Thiago Ribeiro por ali, mas acaba voltando sempre pro Marcão. Marcão de longe, bem demais. Thiago Ribeiro, deu o passe, chegou no Lucas, tocou a frente. Jorge Henrique na movimentação, ganhou da marcação, bateu no canto, se estica o Cairo. Tomou aquela distância, vai pra bola com a perna direita por baixo e essa bola passa, mas não passa muito perto do gol do segundo tempo. Vem cobrança de escanteio, bem aberta, pra dentro da área. Bola sobra, Rodinei, ajeitou, rolou pra trás, olha o Barba batendo pro gol, pra Vora. Aí vem levantamento pra dentro da área, todo mundo dentro da área. Felipe Souza bateu, fechada de novo. Olha a sobra pra finalização, explode no Vitão, o toque de cabeça pra fora. Teve a chance o Rodinei na finalização.